Essa é uma homenagem do Richard pra você, irmão. Fiquei sabendo na televisão hoje de manhã Que descobriram lá longe um outro planeta Que a seleção vai ter jogo lá em BH E que o calor do Nordeste vai continuar Quero ver descobrir a previsão do seu amor É que tá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar mais Mas, mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar seus deslinhos Quem não quer ter um bem querer Pra adivinhar Seus torpedes Seus deslizes Quero ver descobrir a previsão do seu amor É que tá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar mais Não vou reclamar mais Seus deslizes Quem não quer ter um bem querer Pra adivinhar Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Fiquei sabendo na televisão Hoje e dia